Em cada canto da cidade, Luiz recebe apoio, sugestões e críticas e vê de perto o que as pessoas precisam. Em Campo Grande, onde nasceu, Luiz visitou conjuntos habitacionais e falou do seu compromisso em fazer o que os outros deixaram para trás. Você tem uma área destinada da própria prefeitura, entre os condomínios Minha Casa Minha Vida aqui em Campo Grande, e que deveria ser ocupada, seja uma infraestrutura de lazer, uma creche, uma clínica, um colégio, e que está parado. No Largo do Machado, a imagem do descaso da prefeitura com as pessoas. Os moradores de rua, com certeza, é uma preocupação para o município. São pessoas que nós ficamos muito tristes de ver nessa situação que a gente tem que cadastrar elas, saber se tem identidade, se tem CPF. Essas pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Em Madureira, Luiz mostra o Rio de Verdade. Pessoal, estou no calçadão aqui de Madureira. Isso aqui é o retrato do Rio de Janeiro. São obras sem planejamento, que vão embora o nosso recurso público, o recurso do mais simples brasileiro, do mais simples carioca. Pessoas estão sendo impedidas aqui de trabalhar. O comércio vende menos. As pessoas que trabalham aqui no calçadão não estão podendo trabalhar. O município não é parceiro, o município é obstáculo. Esse é Luiz Lima. Carioca raiz. Ficha limpa. Tem projetos. Por isso, sua campanha cresce e conquista a confiança do Carioca. Conheça melhor o plano de governo de Luiz. É só pedir pelo zap. Luiz Lima. Diferente disso tudo que está aí. Luiz Lima. Tchau.